Os mais cruéis ditadores e tiranos da história A história registrou uma quantidade verdadeiramente perturbadora de tiranos, désputais e ditadores, encarregados de governar ou presidir países e povos. Esses indivíduos retribuíram privilégio formando regimes autoritários com pouca ou nenhuma consideração pelo pluralismo político, pelos direitos humanos ou pelo Estado de Direito e usaram de violência extrema contra sua própria gente. Clique na galeria, segui e descubra quem deixou para trás um legado de miséria totalitária. Qin Shi Huang, 259 a 210 a.C. Fundado da dinastia Qin e o primeiro imperador de uma China unificada, Qin Shi Huang tinha o hábito de assassinar estudiosos cujas ideias ele discordava. Ele é conhecido por encomendar o mausoléu guardado por figuras de soldados terra-cota em tamanho real. Após sua conclusão, ele mandou matar os trabalhadores para preservar o segredo da tumba. Calígora, 12 a 41 d.C. Caio Júlio César Augusto Germânico, mais conhecido como Calígora, começou seu reinado como um imperador nobre e moderado. No entanto, depois de quase morrer de uma doença misteriosa, ele se tornou um tirano e insano notório por crueldade, sadismo, extravagância e perversão sexual. Atira, o Rodo, 406 a 453 d.C. Líder do Império Rodo, ele englobava a Europa Central Oriental. Atira foi um dos antagonistas mais temidos do Império Romano, possuindo uma presença dominante, seu nome tornou-se sinônimo de conhecimento sobre o campo de batalha, mas também de terror. Yul Zetian, 624 a 705 d.C. Notável por ser a única monarca feminina na história da Shida, Yul Zetian não poupava inimigos. Era era considerada implacável com seus esforços para tomar o poder e não pensava duas vezes antes de eliminar o oponente, seja por demissão, egílio ou execução. Gengis Khan, 1158 a 1227 Este foi o fundador e primeiro grande Khan, imperador do Império Mogol. A reputação de Yul Zetian como o maior conquistador de todos os tempos é um pouco ofuscado por sua propensão em matar civis em massa. Ele não teve um pingo de remorso em usar oponentes como escudo humano nas batalhas. Suas brutalidades deixou milhões de mortos. Timur, 1336 a 1405 Historicamente conhecido como Tarmelão, o fundador do Império Timurida, tinha a reputação de ser um senhor da guerra impiedoso, com o péssimo hábito de pendurar parte dos corpos de seus oponentes mortos nas paredes de torres e minaretes. Tomas de Torquemada, 1420 a 1498 Apontado como o primeiro grande inquisidor da Inquisição Espanhola, Torquemada foi responsável por levar aproximadamente 20 mil pessoas para a fogueira. Seu nome permaneceu sinônimo de crueldade, intolerância religiosa e fanatismo. Vlad III, 1428-31 a 1476-37 Também conhecido do Divrach, o Impalador, o governante do Principado da Valáquia, atual Romênia, tinha uma tendência de esfaquear e empalar aqueles que não gostava. Seu nome e reputação de crueldade esperava o nome do vampiro Conde Drácula. Rainha Maria I Maria I tornou-se rainha da Inglaterra em 1553. Sua tentativa vigorosa de reverter a reforma protestante e reinstalar o catolicismo resultou em centenas de protestos e outros dissidentes religiosos sendo queimados na fogueira. Por isso que ela ganhou o sinistro apelido de Maria Sanguinária. Ivan, o Terrível 1530-1584 O primeiro Kizá da Rússia, Ivan I.X. Desculpa, Ivan I.V. Era propenso a paranoia, raivas e surtos episódicos de instabilidade mental. Acredita-se que ele matou o filho e espancou a nora grávida durante um acesso de raiva. No decorrer de um prorogado reinado de terror, ele reprimiu violentamente a aristocracia russa e mais tarde e tarde atacou a cidade de Novgorod, o que ele rendeu a período de Iba, o Terrível. A história registra Tokugawa Leiasu como um dos grandes unificadores do Japão. Ele foi o fundador e primeiro Shogun, comandante do exército do Shogunato Toshikugawa, uma ditadura militar feudal estabelecida no Japão. Mas sua ascensão ao poder foi repleta de uma alta contagem de corpos. Seus oponentes sofreram rapidamente com sua espada, incluindo um membro de sua família que saíram da linha. Elisabeth Batoray, 1560-1614. A nobre húngara Elisabeth Batoray de Akset foi rotulada pelo Guinness World Record como a assassina mais prolífera da história. Acusada de matar centenas de jovens entre 1590 e 1610, a contagem final de corpos é de 650 mortos. Oliver Cromwell, 1599-1658. O general e estadista inglês Oliver Cromwell liderou os Hohunds Heads para a vitória sobre os monarquistas da Guerra Civil Inglesa e foi um dos signatários da sentença de morte do rei Charles I em 1649. Ele governou as ilhas britânicas como Lorde Protetor, mas foi considerado um ditador militar por muitos. As medidas tomadas por Liri contra os católicos, particularmente na Escócia e na Irlanda, eram praticamente genocidas. Maximilien Robespierre, 1758 a 1794. O advogado e estadista francês Maximilien Robespierre desemperou um papel fundamental na Revolução Francesa e no subsequente reinado do terror, quando milhares de pessoas encontraram um fim sanguínto sob a guilhotina. Leopoldo II, 1835 a 1909. Fundador e único proprietário do Estado Livre do Congo, um projeto que ele criou como sua própria colônia privada, o rei Leopoldo II da Bélgica extraiu uma fortuna do território, forçando os colongoleses a trabalharem como escravos para a extração de marfim e borracha. A administração de Leopoldo do Congo foi caracterizada por atrocidades, incluindo tortura e assassinato. Outros milhões morreram de fome e negligência. Ismail Eivar Pasha, 1881 a 1922. Depois de se tornar ministro da Guerra do Império Otomano, em 1914, Eivar Pasha teve responsabilidade no genocídio armênio, no assassinato em massa sistemática e na expulsão de armênios étnicos da Turquia, que resultou na morte de cerca de 1,5 milhão de pessoas. Vladimir Lenin, 1870-1924. Embora considerado uma das figuras mais significativas e influentes do século XX, Lenin fundou e liderou um regime autoritário responsável pela repressão política e assassinatos em massa. Zosef Stalin, 1878 a 1953. Stalin assumiu a liderança da União Soviética após a morte de Lenin. Em 1924, ele governou durante a fome de 1932 e 1933, e chegou o grande expurgo, no qual mais de um milhão de pessoas foram presas e pelo menos 700 mil foram executadas entre 1934 e 1939. Ele ordenou o encarceramento de inúmeros outros do Gulag, um sistema de campo de trabalhos forçados para criminosos presos políticos e qualquer cidadão em geral que se opusesse ao regime. Korlogin Shoibarsson, 1895 a 1952. O líder em mogol, Korlogin Shoibarsson, era um grande administrador de Zosef Stalin. Ele supervisionou expulsões soviéticas na década de 1930, que resultaram na morte de cerca de 30 mil a 35 mil mongóis. A maioria das vítimas eram crérigos, budistas, intelectuais, dissidentes políticos e membros de minorias étnicas. Adolf Hitler, 1839 a 1945. Líder do partido nazista Adolf Hitler foi o responsável pela morte de milhões de pessoas. Seu antissemitismo e sua perseguição obsessiva pela supremacia ariana alimentaram a sociedade de cerca de 6 milhões de judeus, justamente com outras vítimas do holocausto. Benito Mussolini, 1883 a 1945. Mussolini fundou o Partido Fascista da Itália e inspirou outros governantes totalitários, incluindo Adolf Hitler e Francisco Franco da Espanha. Em 1936, ele formou uma aliança com Hitler e levou seu país para a Segunda Guerra Mundial, com resultados desastrosos. Francisco Franco, 1892 a 1975. O general espanhol Francisco Franco liderou as forças nacionalistas da derrubada da Segunda República Espanhola durante a Guerra Civil Espanhola, que resultou em pelo menos 500 mil mortes. Mas tarde ele governou o país como ditador, um reinado marcado pela repressão brutal e prosperidade econômica. Hideki Tojo, 1884-1948. Hideki Tojo serviu como primeiro-ministro do Japão durante a maior parte da Segunda Guerra Mundial. Além de apoiar ataques preventivos aos Estados Unidos e seus aliados europeus, ele presidiu vários crimes de guerra, incluindo massacre, fome de civis e prisioneiros de guerra. Mao Tse Tung, 1893 a 1976. Em 1966, o revolucionário comunista chinês e fundador da República Popular da China iniciou a Revolução Cultural, um programa para remover elementos contra-revolucionários da sociedade chinesa. Dezenas de milhões de pessoas foram perseguidas durante a Revolução. O número estimado de mortes varia entre centenas de milhares de milhões. Nicolai Ceausescu, 1918-1989. O político comunista romeno Nicolai Ceausescu liderava um compunho de ferro, um governo totalitário que supervisionava vigilância em massa e severa repressão e abuso de direitos humanos dentro do país. Ao longo da década de 1970, o regime foi considerado o mais repressivo do bloco oriental. Paul Potts, 1925 a 1998. Paul Potts foi o líder político do governo comunista Kemer Vermelho. O partido liderou o Camboja de 1975 a 1979. Durante esse tempo, estima-se que 1,5 a 2 milhões de cambojandos sucumbiram a fome, doenças, excesso de trabalho ou foram executados nos notórios campos de extermínio. Muitos historiadores consideram o regime de Paul Potts como um dos mais bárbaros da história recente. Id Amin, 1925 a 2003. Id Amin foi um oficial militar que se viu como presidente de Uganda de 1971 a 1979. Seu mandato foi marcado pela perseguição sistemática a certos grupos étnicos e dissidentes políticos, abusos de direitos humanos e desenfreados e assassinatos extrajudiciais. Observadores internacionais e grupos de direitos humanos, estima-se que entre 100 mil e 500 mil pessoas foram mortas sob seu regime, tornando Amin um dos despotas mais brutais da história mundial. Augusto Pinochetes, 1915 a 2006. Após sua ascensão ao poder, o general do exército chileno Augusto Pinochetes perseguiu esquerdistas, socialistas e críticos políticos, resultando na execução de aproximadamente 3.200 pessoas. Muitos milhares mais foram torturados ou simplesmente desapareceram. Mobutu Sese Seko, 1930-1997. Violações generalizadas dos direitos humanos, exploração econômica desenfreada e corrupção caracterizavam o Zaire, hoje República Democrática do Congo, sobre o regime de Mobutu Sese Seko. Durante seu mandato, a nação também sofria de inflação descontrolada, uma grande dúvida e enorme desvalorização cambiais. Enquanto isso, ele enriquecia. Estima-se que sua fortuna pessoal seja de milhões. Estima-se que sua fortuna pessoal seja de milhares mais de milhares mais de milhares mais de milhares mais de milhares. Estima-se que sua fortuna pessoal seja de milhares mais de milhares mais de milhares mais de milhares mais de milhares. Estima-se que sua fortuna pessoal seja de milhares mais 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 de milhares. Tchau.